Você já se perguntou, e se o Bruce Wayne não tivesse virado o Batman? Essa história foi publicada em Batman 256 de 1974. Nela, o Bruce Wayne procura uma resposta. Que símbolo ele deve usar pra se tornar um herói? Ele está sentado em frente a uma fogueira e um escorpião se aproxima do fogo. Ele então tem a ideia. É isso, eu me tornarei o escorpião. Então é mostrado o Bruce Wayne em seu barco procurando uma resposta. Que símbolo ele deve usar pra se tornar um herói? Então uma arraia passa ao lado do barco e ele tem a ideia. É isso, eu me tornarei o arraia. O Bruce Wayne está andando na floresta e escuta uma coruja. É isso, eu me tornarei o coruja. O Bruce Wayne está olhando as estrelas pensando. Criminosos são supersticiosos. Eles apostam a vida no crime. Eu devo me tornar um símbolo da sorte da lei, do azar dos bandidos. Então ele vê uma estrela cadente. É isso, eu serei o estrela cadente. O Bruce Wayne está andando na mansão procurando um símbolo. Quando uma armadura cai na frente dele. É isso, eu me tornarei o cavaleiro de ferro. Sabe o que é mais legal? Em 2014, rolou uma saga chamada Multiverso, que tinha um guia das outras terras do multiverso. E em algumas terras, você encontra esses Batmans. Na Terra 41, os heróis são violentos. E lá estava o escorpião. A Terra 47 é uma terra hippie. Lá estava o estrela cadente. O coruja na Terra 35. O cavaleiro de ferro na Terra 36. E o arraia na Terra 34. O escritor lembrou dessa história e usou eles. E aí, curtiu o vídeo? Qual sua versão favorita do Batman? Diz aí nos comentários. Segue o canal. Curte e compartilha. Curte e compartilha.